E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, é isso aí pessoal, mais um vídeo aqui de COD de Advência de Orfé Cara, acabei de gravar aqui, pelo menos tentar né, gravar uma partidinha, tava indo tudo muito bem, eu até consegui legal, fui bem nas partidas Só que a Elgato, o software da Elgato deu uma zicada aqui galera, infelizmente, aí eu vou gravar de novo Só que é o seguinte, nesse vídeo eu tava trazendo os desafios diários, e o desafio diário de hoje era conseguir 30 kills com armas pesadas em Mosh Pit Eu consegui de boa em uma partida e o começo da outra, saca? Em uma partida eu peguei 27 kills e na outra ficou faltando só 3 Só que no finalzinho aqui da gravação, não pro software, o Elgato deu zica, tá? Eu não vou fazer a mesma coisa, e eu também não quero muito desperdiçar esse meu tempo aqui que eu tenho pra jogar Porque é o único tempo que eu achei pra jogar, pra gravar alguma coisa Eu tinha até falado no outro vídeo que eu tô de recesso e tal, eu tô um tempinho sem trabalho Mas não é por conta disso que minha criatividade tá aflorada, então tá difícil achar ideias pra fazer vídeo né Então eu poderia trazer sniper que a galera tá pedindo pra trazer, arma laser, aquela primeira arma lá Mas tô guardando meu coração pra fazer isso depois, tá? Isso aí vai me estressar bastante Eu tinha criado essa classe aqui com a Pitaec alistado aqui, deixa eu ver a diferença dela Ela tem menos cadência, mas tem mais manejo Eu imagino que mais manejo pra uma arma, pra uma LMG é bom E eu joguei a primeira vez que eu peguei 20 kills, 27 kills e ela não tinha nada Tava crua, 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 só tinha ela mesmo Depois eu só coloquei isso aqui pra fazer o resto, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou mosh pit, eu não vou tentar pegar os 30 kills Eu simplesmente vou pegar um TDM aqui e jogar um pouquinho com vocês, tá? O que liberou foi isso aqui, ó Foi esses dois aqui na verdade, ó Que é essa saque 3 e esse reforço aqui Ah não, liberou o dobro de XP por 10 minutos também, tá? Ali embaixo, tá vendo? É, eu acho que eu peguei dois Isso, foi, foi Eu peguei dois suprimentos no caso Um pelo jogo em si e o outro pelos desafios, né? Então eu não sei ao certo de qual é qual aqui não Mas não importa tanto, tá? Então é isso, vou buscar um TDMzinho achando e eu volto Pronto, galera Achamos aqui, entre aspas, né? Porque eu já tinha achado antes Só que eu só continuei na partida que eu vi que o Roche era BR É, Biolab é mata-mata-equipe como eu já disse antes, né? Só que... Ah tá, beleza, ainda somos o Roche Era um misto de gringos com brasileiros Eu não sabia se ficaríamos realmente com o Roche Então, estamos Vamos lá Calma aí, deixa eu só... Ah, baixar o volume aqui Deixa eu ver aqui se a gravação ainda tá prestando Tá? Porra, é o gato nunca tinha feito isso, cara Primeira vez que ela faz isso comigo Mas não tem nada não Vamos seguir por aqui pela direita Ó, vou usar o que eu tenho de vantagem aqui Ó, já tomei um tiro Tomei um tiro É, lá de cima Sabia, o cara fez o mesmo que eu Mas fica aí, fica aí me esperando Fica aí me esperando pra você ver Fica aí, fica aí Safado Ah, tem outro Merda Fui tentar matar o cara na malandragem ali É, aqui a minha movimentação de quando eu tava jogando antes Tem que ser completamente diferente da minha movimentação agora, cara É, vocês lembram, né? Eu tava de SMG, então... Eu só andava assim, ó Dentro dos quartinhos, né? Agora não... Ah, atrás Agora não vale muito a pena fazer assim, não Tem isso também Eu entrei com essa parte de andamento E o time, adversário Tava dando uma surra No meu time, velho Ai, caralho Peraí, peraí, peraí Vamos sair daqui Vamos sair daqui Que tá perigoso Fugir, fugir Fugir mesmo Fugir mesmo Calma Deixa eu vir pela direita aqui Tem dois caras e o inimigo Morreu Nossa Mirinha, hein? Errou Errou o Quickscope, bonitão Errou o Quickscope Calma Olha, vim um cara aqui Tem um inimigo Tem um amigo ali que morreu Então vamos voltar aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Se eu matasse os dois, ia ser muita cagada Mel deles Calma Essa janela aqui poderia mesmo ser mais baixa, hein? Uh, só atrisquei. Morreu. Calma, calma. Estamos vermelhos, estamos vermelhos. Vamos dar uma olhadinha. Ainda tem gente aqui, olha lá. Ui, nossa, tomei na orelha. Fiquei parado, quer ver? O cara me atirou e ficou mirando para me matar. Não, deu o quickscope mesmo. Toma, vai. Fica falando que os caras são ruins igual eu. Eu que fico mirando quando eu vejo o cara assim. Ai, caralho. Calma. Ah, eu estou fazendo... Eita, tem um monte de gente aqui. Jesus. Ai, droga. Ui. Ainda tem um. Nossa, eu pensei que eu ia matar todo mundo ali. Nossa, estou dando muito tiro para matar, hein, Jesus. Porra. 10 barra 7, estou liderando. Nosso time está ganhando. Então, estou me sentindo feliz por conta disso. Estou me sentindo responsável. Tem um cara aqui, olha. O frango atirador ali. Matei. Vamos kill daqueles que o cara fica puto, que ele estava atrás da parede. Mas eu estou tão preocupado. Estou tão preocupado com ele. Nossa, os caras estão tudo aparecendo no vante, velho. Mata aí, gente. Mata aí, mata aí. Boa, boa. Não estou na posição muito privilegiada aqui dentro, hein. Mas estamos matando. Vai vir um cara aqui, olha. Na cabeça. Chora. Opa. Calma aí que vai vir um monte aqui, velho. Eu deveria carregar. Está vindo muita gente aqui, velho. Está vindo muita gente aqui para eu não ter carregado. Beleza. Vamos carregar, vamos carregar. Vamos carregar. Vai, 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 vai. Dois anos depois. É bom porque a gente quase não carrega, né. Mas quando carrega, é dois anos. Opa, calma. Estamos um tempinho já sem morrer. Ótimo. Calma. Opa, tem outro, tem outro. Morreu. Estamos bem, estamos bem, galera. Estamos bem. Ah, errei muitos tiros, errei muitos tiros. Calma, calma. Ixi, Maria. Opa, aqui, o cara aqui. Errou, filhote. Errou, peguei outro vante. Meu Deus, meu Deus. Está frenésico, frenésico para variar. Toda a partida é minha frenésica. Vamos te camperar aí, cara. Ah, calma, calma. Mais um aqui. Nem sei quantos tiros eu estou. Eu sei que acabou de aparecer. Eu só sei que eu tive que trocar de arma aqui, né. Porque, beleza, menos um aqui. Calma, calma. Deve ter uns gringos, velho. Não é possível, está muito fácil. Ó, vai subir um cara aqui e morri. Nossa, que vacilo. 22 barra 8, está ótimo. Vamos lá. Aqui em cima. Morreu, morreu. Não, não morreu não. Está aqui. Errou os quickscopes. Errou os quickscopes. Está se sentindo igual eu, né. Com aquela arminha maldita do RTD. Com o RW1. Nossa, muito noobzinha, galera. Eu estava preocupado. Se ia ser meio difícil demais. Eu estava até comentando isso, cara. É. Ter gravado... Ui, quase que eu me matei com o negócio. Ter gravado o DTD foi bom. Porque eu acabei fazendo o boost reverse sem querer, saca. Boost reverse, para quem não sabe, é você diminuir seus stats. Oh, final kill foi meu ainda. Diminuir os stats para poder se beneficiar no matchmaking, né. Porque o matchmaking aqui é feito de acordo com stats. Se você for foda, o jogo vai te colocar contra fodas, né. E acabou sendo benéfico para mim. Porque eu fui muito mal, velho. Meu KD baixou muito. Olha lá. 26 barra 8 está ótimo. Pelo menos é para compensar o vacilo que deu na partida passada, né. Que eu tentei gravar os 30 kills com a arma pesada e não deu certo. Deixa eu ver aqui se continua funcionando. Continua. Ótimo. Então, isso aqui vai para o ar. Nossa senhora. Liberei mil coisas para variar. Então, é isso, galera. Que só trazer isso para vocês mesmo, tá. Me desculpa por não ter conseguido trazer os desafios. Eu quase consegui nessa partida. Eu fiz 28. Se eu conseguisse 30, ia quase dar na mesma, né. Nossa, eu consegui. Olha que louco, velho. Bonito, hein. Nossa. Vou usar. Vou colocar. Vou usar essa aqui. Caraca, velho. Bonitona. Deixa eu até ver aqui. Personalização. Olha lá. Ó, bonitona. Tá, galera. Então, espero que vocês entendam. Eu vou ver se eu trago mais, tá. Porque todo dia esses desafios se renovam. Então, o dia começa já com esses desafios novos. Então, se o desafio for plausível, for tranquilo de trazer, eu vou tentar trazer sim. Vamos torcer para que não bugue, né. Então, é isso, pessoal. Se gostou, não esquece de dar o like e de adicionar nos favoritos, tá. Me ajuda muito a adicionar nos favoritos. Ultimamente, eu vi que a adicionada deu uma aumentada. As adicionadas deram uma aumentada boa. E eu já percebi a diferença no próprio YouTube, tá. De acordo com o que vai divulgando, dando like e adicionando nos favoritos, o YouTube vai nos ajudando mais. Vai nos beneficiando. Vai mostrando nossos vídeos para mais pessoas. Eu estou percebendo o que está acontecendo, tá, galera. Depois, eu até faço um vídeo explicando isso direitinho para vocês. Para vocês entenderem o porquê que a gente pede tanto para que faça isso, tá. Vocês vão ver que eu vou fazer a minha parte. Vou continuar trazendo vídeo todos os dias. Até o final do ano vai ser um vídeo. Já expliquei isso aqui para vocês antes. E, né, de janeiro para lá vai ser dois vídeos pelo menos por dia, tá. Então, não esqueça de se inscrever. Se quiser vídeo todos os dias, aqui vai ter, tá. Principalmente nessas férias aí. Vai que você não viaja nem nada. Então, vai dar para dar uma aproveitada legal. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Desculpa a enrolada aí no final. Espero que vocês tenham gostado. Fique na paz. Até mais e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!